Eu tenho 16 anos, eu comecei a fazer o programa tem um ano. A vítima é real, esse crime de virtual ele não tem nada. Dá só uma olhada como está o trânsito aqui no Jardim Itatinga, na periferia de Campinas. E tudo isso aqui são homens em busca de garotas de programa. Eu ouvi troca de sexo por bombom. Que tipo de clientes que você tem? Do mais novo ao mais velho, todas as idades, todos os tipos. Na primeira vez eu estava sentada no sofá e ele ficava ali usando a minha pele. O francês e o meu amigo estão sentados lá. Eu era a menina mais nova de todas as atrizes, tinha só 11 anos. Eu só pensava coisa errada, já que minha família não liga para mim, eu vou sair, vou fazer tudo de errado para ver se eles me enxergam. E a menina disse, doutora, só está preocupada com essa doença? Então vou contar para a senhora. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti